Fala galera! Beleza com vocês? Gente, é o seguinte, vou ter umas com vocês agora. Gente, eu vou ocupar o Juanzinho, pra fazer as tarimquinhas dele, né? É a tia, não tem como vir hoje, tá? Porque ela tá de repouso, tá? Ela tá cuidando dessa formática lá, tá? Eu tenho visto uns negócios pra comprar remédio pra Mia, né? Comprar um remédio pra ela, né? Bichinha tá ali, né? Legal! Então tá, legal! Então gente, eu vou comer agorinha, eu não lanchei, porque eu tava estudando, tá pessoal? E por isso que eu deixo o link pra vocês, tá? Pra não assistir esse vídeo. Vocês viram a Bianca Elisa aí, tá? Entrevista dela, tá? Ela tá estudando a hora dessa, tá fazendo tarefa, hoje eu posto muita tarefa pra ela. Amanhã tem reunião, tá pessoal? Sexta edição, eu acho. É isso que ele falou, não sei que quinta edição, não sei que... Não, é sexta, eu acho que é sexta edição, tá? Por enquanto, nós estamos aqui com um assunto mais revelado, tá pessoal? Pra vocês, tá? Pra não assistir bem, esse assunto que a gente tem ocorrendo, tá? Pra não deixar grave pra nós dois. E vocês, estão bem? Tô bem demais. Uhum. Vocês fizeram a prova, amigão? Fiz a prova. É? Fiz. Fiz tudo de nasceiro. É. Qual que foi essa prova? Geometria e português, vem a matemática. Hum. Ai, ai, meu Deus do céu. Hum. Tô segurando a rorto. Ai. Ai, comi agora. Ok, mate. Você estudou já? Estudei. Você tá estudando? Tô fazendo tarefa, mano. É? É. É? É. Ah, tá. Porque faz muito tempo que a gente não faz tarefa, né? A gente não compreende. É. Tem que compreender, né? Não, você tem TV? Tem um trabalho. É? Tá faz de boa, tá? Se você quiser ouvir suas músicas, fica à vontade. Tô com dor de cabeça, mano. De tanta adição. Você tem tarefa, não tem? Eu vou fazer a tarefa agora. Eu gosto muito de fazer à noite, né? É, à noite. Você fica isolado, no dia a dia. Você tem... Você tem leite tranquilo pra fazer a tarefa. Uhum. E é isso, né, mano? Uhum. É fácil, né? Hum. É muito dêntico, né? Então, eu tenho que ter ajuda do Pica-Pau Rogério. Vou ver se ele pode me ajudar numa tarefinha lá. Que fala sobre represas e atrocaneias. Acho que ele estudou. Vou pedir ajuda do bichinho pra ver se ele me ajuda. É. Uhum. É fácil, né, Macuinho? A gente não prender, né? Uhum. Você tá com o regime fechado? Tô. O regime tá... Eu não posso comer coxinha. Eu não posso comer salgado. Se eu comer alguma besteira aí, vai dar treta. Uhum. Vamos ver se eu como salada, verdura, não sei. Fruta. Comer fruta, né? Que a sprint também tá com regime. A Bianca também. A barriga dela às vezes dói. Às vezes, meu estômago aqui tá doendo. Uhum. Estambulho de carro. Uhum. Tá doendo, né? Vim aqui na lateral do... Aqui do... Bem onde eu faço o óleo. Tá dando umas doídas. Eu tô urinando. Fazendo o vazio do óleo. Parece que tá doando aos poucos. É. Isso aqui não tem opção de Deus, não, né? É. Não tem opção. É, mano. Quer dizer adeus. Dizer adeus por isso, né? É. Quem tá regime fechado. Quem tá aberto no mundo. Né, mate? É. Sinceramente. É. É muito fácil, né, mãe? Que a gente não te compreende. É. Facilmente, né? Uhum. Uhum. Tá ausente. Comer. Quer comer. Uhum. Paco, hein? Uhum. Qual o nome daquele seu cachorro lá que você tinha? Eu tinha um cachorro. Mas o que eu me vendeu? Não, não, hein, velho. Que desgraça. Mas que é tanto aquele cachorrinho. Sabe aquele cachorrinho preto? Que era do... Do Rémi do Francisco? Hum. É preto com... Não, ele é vermelho. Ele é marrom com preto, com branco. Ah, tá. O cachorro do Rémi do Francisco, ele morreu com infarto. É? Ele falou pra mim que ele morreu com infarto. Cachorrinho dele. Cachorrinho tão bonitinho. E ele faz muita bagunça. É, maconha? É. Tem fácil, né, mano? Uhum. E aí, meu gente? Você tá comendo, às vezes, muito pouco? É, às vezes, muito pouco, muito ou menos. É. Porque, às vezes, eu não tô comendo muito, tá? Uhum. Eu vou te dar um vídeo aqui pro Juan, que a minha enviou aqui no meu WhatsApp. Chega uma mensagem. Não posso nem atender bichinho. Ela sabe que eu tô muito ocupado. É. A minha... Parece que a Chu, que é Pink, a minha irmã, a minha prima lá, sofreu me ligando. Uhum. Fácil, né? Uhum. E, Mati, você tá comendo? Sim. O marginal daquele Diego tá te ligando? Não, não. Tá, mano, não. Ele parou. Uhum. Fácil, né? Uhum. Ô, Raul Mati, você... Cadê o seu grupo que eu te passei? Tá no celular? Uhum. Tá enchendo? Tá. Eu só senti pra pra encher. Fiquei o dia todo naquela... Lá aí. Estou dando live. Seu professor fala demais da conta. Último horário. Ô, professor que fala! É. É. Isso aí tem muito fácil de dizer. Uhum. Quando você é professor de biologia, Gleidson? Uhum. Ele é de biologia. Ó o professor que fala. Do moleque animal. Quando a vaca faz cocôzinha daqui. Os grãos dela transformam tudo em comelo. Mas ele tem sorrência pra falar demais. Meu Deus. Uhum. É. Tem que ser paciência, né? Tem que ser paciência, né, Marconi? É. Senta paciência. Como a vaca faz... Como a vaca faz nada de impossível, né, mano? Você tá fingindo. É. Quando ela faz cocô... Aí eu unido o Nelore, ó. É o Nelore. Né? Uhum. É. Prime por ruim hoje. Uhum. É, mano. Eu só não quero atender minha prima por causa que... Meu testigo tá muito ruim. É. E o Nelore aí... Ele ataca, né? É. Isso aí é do bravo. Você viu aqueles vídeos lá, Marconi? O Nelore tudo... Poupando os homens lá. Os fazendeiros. Puxando. É. Isso aqui. Você me lembra... Que eu já vi no jornal... Esse bicho aqui atacou uma criança de 4 anos. A criança ficou com a cabeça toda sangrando. Esse bicho foi... Putou. Uhum. Esse aqui... Esse bicho aqui atacou a criancinha. Foi triste, mano. Você viu onde? No Alerta Nacional, Marti. Foi lá em Setor Bueno. Ah. É, eu vi. Setor Bueno. Tem aqui a chácara lá. Esse bicho foi solto. Parece que ele tava solto lá no meio do nada. Aí... Pensa que você pensa. Tá como uma criancinha. Fiquei triste. Uhum. É, Marconi. Mas tem isso que eu não, né? Uhum. Todo o bicho ataca, né, Marti? Tem que entender. Né? Juanzinho. Tem que entender que todo o bicho ataca, né? Uhum. Então tá. Mia. Tá bom? Isso é fácil, tá? Juan, vamos fazer seu dever? Sra. Esse aqui foi o vídeo de hoje, tá bom? Tchau vocês. Boa sorte, viu? E fique com Deus.